Fala mais uma vez Rafael E vou mostrar a vocês galera Como deixar seu computador mais rápido Já é quase uma hora da manhã galera Eu vou fazer Essa videoaula rápido, beleza? Então, primeiro Pra você deixar seu computador mais rápido Você vem aqui galera, eu vou instalar Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Dos 3 programas Que eu vou usar agora, beleza galera? Você vem aqui Em ferramentas Aqui ó, logo aqui em ferramentas Antes do, depois Tem aqui o nome Desinstalador Depois eu tenho o nome Ferramentas Você vem aqui ó, limpador De lixo Limpador de arquivos de lixo Você vem verificar Tá verificando galera Por enquanto Eu vou no cclear Cclear Você vem no cclear Abre o cclear Tá verificando aqui também ó Ó, cclear Você vem analisar Você vem Executar limpeza Pronto Já fiz Agora você vem procurar erros Já é uma hora da manhã Em um minuto Galera Galera Tá um pouco tarde Então essa aula vai ser um pouco rápida Olha aqui Ela tá procurando ainda Cclear tá analisando aqui Pra ver se tem Erros aqui no meu computador Olha Não foram encontrados erros no meu computador Beleza galera Então é só fechar Aqui ainda tá verificando Você vem aqui Nesse programinha O nome dele é Por enquanto tá carregando aqui Eu clico nele Pra você deixar o seu computador rápido Não precisa de Tá Como se diz Não precisa você tá Fazendo Como se diz Restauração no computador Não galera É só você fazer isso Que eu tô fazendo aqui Agora E também Atualizar o O O O O antevídeo galera Deixa eu pegar Quase que não sai Você vem aqui Assim Não Você vem aqui Olha Você vem aqui Olha 20 Eu vou botar No tamanho 20 Pra vocês verem Esse é o nome do programa Vou deixar ele também Na descrição do vídeo Tá Eu vou aguardar O que aqui tá Analisando ainda Você vem aqui Olha Como é que o meu Tenho Tenho 3 discos Eu vim o primeiro Analisar E ele não demora Muito galera Tá vendo Esse programa É muito bom Pra quem quer Desfragmentar O Desfragmentar O O disco Rígido Do computador Você vem aqui Você vem aqui Já termina aí Galera Calma Eu vou mostrar Outra coisa Também Você vem aqui Desfragmentar Ele vai Desfragmentar Também Aqui Encontrou Dois listos Galera Dois listinhos Você vem aqui Excluir Ele exclui o listo Beleza Aí pronto Você pega e fecha O programa Você vem aqui Bota Não vem todos os programas Acessório Então você bota aqui Limpador Limpador Você bota só limpador ali Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Você vem todos os programas Acessório Ferramentas Sistema Você vem aqui Limpeza Limpeza De disco Ou então Você pode botar aqui A limpeza De disco Que é mais rápido Galera Você escolhe Qual disco Que você quer Vou fazer com o disco Só Só pra demonstrar A vocês mesmo O limpador O limpador de disco Ele serve pra Limpar O disco Seio Disco É Pra tirar tudo Galera Só você esperar Galera Esse Esse programa Que eu tô usando Ele é muito bom Galera Pode crer Ele é muito bom Olha aqui O nome dele Vou aumentar Só mais um pouquinho O que eu tô fazendo Esse programa é bom pra caramba Aqui Chegou a abrir aqui Tá em 26 aqui galera Pra você ver aqui Esse é o nome do programa Se vocês pesquisarem no Baixa Aqui Deixa eu ver o botão no site www Baixa Aqui Ponto Com.br Lá você Encontra esse programa aqui Se encontra esse Encontra Revo Uni Deixa eu ver Installer E também Encontra O Ciclearch O Ciclearch No Baixa Aqui Você entra nesse site No Baixa Aqui Você encontra Esses 3 programas Aqui pra você Deixar seu computador Mais rápido Como tudo Tá um pouco Lente aí galera Porque Galera eu vou dar uma pausa na videoaula Quando isso aqui carregar Eu Mostro Eu volto Beleza Isso aqui Carregar Beleza É logo É no instante carrega Beleza Gente 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 Quando esse computador Tá muito lento Ele costuma demorar um pouquinho Costuma demorar um pouco Então Eu não vou Fazer isso não Porque tá muito tarde Então é melhor terminar a videoaula logo Então Acabou isso aqui também Galera Aqui ó Se você apertar e limpar E ok Pronto Pronto É só isso Que eu tenho pra mostrar Pronto Concluiu aqui ó Galera Depois você vem aqui ó Desfragmentar rapidamente Sem analisar Depois aqui ó Desfragmentar Otimizar Mais lento Usar sem Usar uma vez por semana Então pronto Galera Só isso que eu tenho pra mostrar Essa foi mais uma videoaula do Rafael Então Fui galera